Gente, eu tenho uma pergunta muito séria pra fazer pra vocês. Vocês querem que eu faça uma pergunta, mas é sério, é um assunto sério. Vocês precisam realmente responder com sinceridade. Ok, entre nós, ok? Entre nós. Muitas vezes, quando eu estou jogando duo com uma pessoa, não vou citar nomes, vou dar um exemplo agora, do robô. Esse jogo passado, estava muito difícil o jogo, a partida. Só que eu sou uma pessoa, tanto faz, se eu ganho ou se eu perco. Eu nunca vou ficar puto, ficar xingando alguém. Se vocês preferem que eu jogue solo, porque às vezes a pessoa que está jogando duo comigo, pode ser o robô, pode ser o banho, pode ser o tachete, pode ser o malo, pode ser, sei lá, o tinho, o tete. Se a pessoa estiver falando muito, reclamando muito, eu posso não jogar duo com as pessoas. Porque muita gente não gosta. Se vocês falarem, não, tranquilo, suave, aí eu jogo duo. Tá bom, a grande maioria, pelo que eu estou vendo, vocês acham que é tranquilo jogar duo, mesmo com a pessoa reclamando, chorando, etc, etc. Beleza? Tranquilo. Ezinha, dá pra afastar um pouco o mic da sua boca, dá pra ouvir tudo que acontece dentro da minha boca. Eita, vamos deixar aqui então, um pouquinho mais aqui. É porque o meu microfone, pelo visto, é muito sensível. E eu também tenho um toque de ficar mexendo a boca. Assim, ó. Sabe? O que você quer, Robson? Escolhe aí. Vou escolher pro robô. Vou pegar uma Ash pro robô. Ash porque é fácil de jogar? Sim, exatamente. Pro robô não fidar. Acho que eu vou de Lux, hein, galera. O que vocês acham? Lux. Vou de Lux. O cara já falou, vou pisar bot não. Nossa senhora. O robô já vai reclamar o jogo todo, velho. Vocês estão sentindo, né? Eu vou de Exaust porque eles têm Talon Kha'Zix, dois assassinos fortes. É bom contra a Jean também na lane em Phaser. Não é ruim, tá? Alô? Oba, alô? Alô. Que isso, quer invadir o Paul Shield, até de role? Mano, é pra dar porradão nos caras, filho. Ô, robô, você sabia que em breve vai ter um emote seu aqui na minha live? Em homenagem a você? Cadê o direito autoral? Cadê o direito autoral? Quanto você quer? Agora que você é milionário amigo do Maiano, 100k. Eu te pago dois hambúrguer e uma Coca-Cola. O que você acha dessa proposta? Ai, meu Deus. É emote do quê? Você vai ser um carrapato. Você que é o carrapato supremo, cara. Você vai ser o carrapato e você vai estar a cabecinha no corpinho do carrapato. O que essa Karma tá fazendo, mano? Dá-lhe, dá-lhe. Tem show de dois aqui. O que é isso? Ela não tem R dá-lhe? Ai, ai, eu deu RQ em um mago, mano. Toma. Ó a Karma, mata a Karma. Toma. Eu tô cacetando o Jean aqui, velho. Ai, também tem um bloco, velho. Eu tô cacetando. Eu vou tirar a Summer da Karma aqui. É, cada um bate no seu, tá bom, né? Vai dar um caceta a um, é. Karma não tem flecha, hein, mano. Nossa, saiu o Deluxe. Ficou assim, quase pegou, pô. Quase não ia pegar. A gente quase foi campeão também. É, verdade. Foram quase. Bom ponto. Mas, caralho, esse Jean, velho. Vamos puxar aí da B então, mano. Tá. Nossa, exa do céu. Tô sem rio. Morri. Meu Deus, mano. Ué. Do bot, confia. Tá só, aí dá pra virar essa bot lane aqui. Bora pra frente, bora pra frente. Que música é essa? Aí. Nossa, exa do céu, velho. Dói nada, velho. Exa do céu. Eu tava com shield ainda, velho. Ó, o Kha'Zix tá aqui. A gente ganha, não? Parece ser um tribo. Tem exaust, tem exaust. Tem exaust, tem exaust. Vou matar ele, pô. Ele tá empurrado. Peguei as duas, peguei as duas. Nice. Ai, mano. O set que pegou minha kill, né, cara? Tá ótimo. Deixa uma kill aí, mano. Uma de corna. Dá pra dar e vai. Não tem crime, cê é. Alguém tanca aí. Não vou tanca aí. Não, tanca não, tanca não. Shieldei. Nice. Ué, ai. Ela saía. Cê viu? Uhum. Safe, 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 safe. Oh, tá, não, tá. Tá, não, tá, não. Ai, morri. Vou ficar um pouco. Que isso, Kzix nasceu e morreu e chegou aqui, velho. Tá. Quanto seu ult? Muito. Começo do 5, velho. Que isso, então? Nossa, mas flechou, mano. Eu tenho heal em 4. Não, não precisa não. Queria matar o Jean, mas eu errei o Bind. Meu Deus. Que isso, cara. É, level 4. Mata esse cara. Tem o heal, velho. Tá. Ó, peguei o Jean. Tem o heal pra você. Pode dar, pode dar, pode dar. Tá sem flash, ele. Ai, do bot confia, rapaz. Respeita a história. Ai, ai, ai. Pô, mano, falta 2. Talo, 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 talo. Mata os minions, mata os minions, então. Falta um minion. Puta ele, pute ele. Meu Deus. Que championzinho desagradável, hein, velho. Matou? Boa, boa. Cobrado, cobrado, cobrado. Linda, linda, linda. Vai. Mais. Tá bom, tá bom. Tô sem cuidado. Shield. Volta, 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 volta. Ai, velho. Você tinha que ter entrado na minha volta. Por que você vou tentar roubar? Tô chegando, hein. Acho que não foi uma boa ideia, mano. Pegando, pegando. Eu em 5. Por que você não deu o heal? Ah, tá. Você mata os 2, você mata os 2, você mata os 2. Ah, velho. Os caras querem muito me matar, roubou. Que que é isso? Que tá acontecendo? Mano, o Kha'Zix fez isso e ele perdeu a torre do mid ainda. Perdeu a torre do mid? Olha o farm daquê, o dele, pô. E ele não sai do bot. Bem que o cara falou que não ia vir bot mesmo, né, velho? Por que? Não gosto de você, não? Ou de mim? Acho que de você. Todo mundo gosta de mim. Vendo aqui, hein. Cuidado. Bora, bora. Ai, velho. Essa karma fica suicidando pra me matar, mano. Nervoso. Nossa, mas... Talonzinho ali. Tá pra uma tentativa, escorregadinho, né, mano? Você viu? Acho que ele deu um mini pulinho. Ó, Jim. Tô indo mesmo. Tá morto, tá morto. Ai, a trap. Eu acho que vai voltar o flash dele em 5, mano. Eita. Que isso, cara? Tem ulti, tá? Essa vai daí? Ah, eu sou ruim demais, velho. Nossa senhora, eu de 7, velho. O cara não ensecou, velho. Ai, meu Deus. Eu de caminho. Meu Deus do céu. Pegou ali, pegou ali, ó. Ai, 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 ai. Tá safe. Pegou ali, pegou, pegou, pegou. Mata! Meu Deus, eu tenho que ir à torre aí. Não pego. Fechou. Tem shield em 2, pode ir. Volta. Cara, eu não acredito que eu tô vivo, velho. Ari. Ari. Ah. Tá bom. Boa. Eu nunca critiquei essa área. Ele não tem clean, assim. Ai. Eita. Essa! Esse foi de propósito. Esse foi de propósito. Nossa, mano. Foi de propósito isso aí, leio? Foi. Eu tenho ulti neles. Você mata? Peguei. Uh! Boa, boa. Tadinho, mano. Se alguém me churuca, né? E pior que eu tô fida daça. Ai, cara. Tá fida daça? A gente morreu. Mano, eu tenho, tipo, 9 barra 8 em 16 minutos. Tá bom. Tá ótimo. Você ficou mais tempo na base do que na lane, né? Pô, eu tô pico na forma do meu mito, velho. Aprendi com o baiano. Ó, peguei, 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 peguei algum. Ai, tô indo, tô indo. Tô muito longe. Pô, mano. O que tá acontecendo, velho? Ai, você me matou junto ainda, velho. Ai, mano. O que tá acontecendo, velho? O time dos caras sempre tem jeito de ir a mais, mano. Tem que gankar as trígulas. Ai, o cara botou o Aralto ali, velho. Olha o Aralto. Nossa, o Aralto passou. Não vira o Aralto, robô. Eu acabei de falar rápido. Ele vai levar a torre. Bão. Nossa lá, o Aralto passou, fi. Levou a torre ainda. Tô aqui, hein. Vou roubar o head desse cara. Tô aqui, na contenção, na contenção. Ok, eu tô farmando, hein. Que isso aqui, mano? Ah, velho. Mas que que é isso? Tem caetá. O cara insta pulou em mim. É, o Kha'Zix. Não gosta da gente. Ai, ai, ai. Tem ex-out, tem ex-out. Tanca, tanca. Ó, aqui. Tenho heal, tenho heal. Ó, pegou, pegou, pegou. Pegou, pegou. Vai. Vai, estaca o Kha'Zix. Está com Kha'Zix, vai. Está com Kha'Zix, rapaz. Tadinho do Kha'Zix, mano. Toma. Faz tempo que eu não vejo alguém hypar um funkzão assim, tá ligado? De tipo, igual antigamente que tinha vários, né? Pode ser também porque eu não estou mais no colégio, né? Mas enfim. Pode ser, né? Ó, pegou lá. Ixi, tinha pegado os dois, cara. Nem tinha visto. Nossa. Eu sou bom, hein? É, supa. Vou dar um daninho no cara ali, ó. A Karma está 3 barra 9. O Kha'Zix literalmente só ganhou bot e está mandando reportar os outros. Aí é a bolha. O cara não morre, não? Morreu, morreu. Nossa, estava demorando porque ela ia morrer, né? Ah, então a gente já. Guarda, guarda. Mata, mata. Mano. Vai. Cacete! Vou dar de jeito. Que morre! Bom jogo, ó. Bom jogo, bom jogo. Carregando. Bom jogo, 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 bom jogo Obrigado.